Alô amigos, na Itatiaia, aqui no Rio de Janeiro, o Atlético já comunicou ao Flamengo interesse nos ingressos, 10% da carga que for colocada à venda pra sábado, Atlético e Flamengo no Maracanã. A diretoria rubro-negra já recebeu este pedido, a documentação, e amanhã vai resolver se libera ou não os ingressos para a torcida do Atlético. A informação que a Itatiaia recebeu é de que o assunto está entregue à diretoria do Flamengo e amanhã o departamento jurídico vai dar um parecer. Nos jogos da semana, por aqui, só pra se ter uma ideia, Flamengo e Atlético Paranaense, não teremos torcedores do Atlético, porque lá em Curitiba não teve. Na Série B, na sexta-feira, Vasco e CSA também, sem torcida visitante, resta saber se vai ter mesmo o torcedor atleticano no Maracanã. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia.